Nesse momento o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, chega a presidente Tudente junto com o Tupan, pré-candidato prefeito, presidente Tudente, muitas lideranças reunidas. Senhoras e senhores, já se parto presente no nosso evento, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Senhoras e senhores, acompanhado da presidente do diretor da municipal Maria Constantino e o coordenador regional do PSD, na segunda 23, prefeito do presidente, Wilton Carlos de Belo Tupan. O trabalho municipal do presidente Tudente, completamente lotado, recebi o Gilberto Kassab na manhã de sábado. Obrigado pela imprensa, nosso muito obrigado a mais uma vez, em nome do diretor do PSD, obrigado, senhoras e senhores. A vereadora Miriam, o grandão, aqui também, com a menina. O nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, dando a nossa presidente do diretor da municipal Maria Constantino. Câmara municipal, completamente lotada nesse sábado. O nosso presidente nacional do PSD, nosso querido João Paulo, vamos lá, Cássaro e senhores. Vem aqui na nossa casa. Cumprimentando os amigos e sendo cumprimentados aos queridos Kassab. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Estamos iniciando a partir de agora o grande encontro regional do PSD, presidente do presidente. E para como? Senhoras e senhores.